Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Quando a linda luz do sol ouço o meu amor cantar, Quando a linda luz do sol ouço o meu amor cantar, Com sua voz feiticeira. Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Ainda o sol não mostra o dia, já nos troncos do sol, Com a riveira, junto à fonte O fim de conseguir, entender-me com o meu pai Da que vai no sinto a fonte